salve galera beleza bom vamos fazer mais uma luta rápida que a terceira né bom esse mano aqui eu já lutei com ele mais algumas vezes bom e ele só escolhe lutadores de chão e que acontece ele só fica no joguinho de jab e chute no pé mano é um jogo meio irritante aí eu escolhi o cormier agora porque geralmente escolhe os lutadores que é mais strike né luta muay thai ele fica nesse joguinho aí às vezes eu não fico no chão aí eu peguei o cormier aqui para ele sentir um pouquinho na pele que é lutar no chão ali geralmente eu só gosto de lutar em pé então ele fica no joguinho meio besta vamos ver aqui como é que funciona com o cormier é que tá no pesos pesado não escolheu frank mir geralmente ele joga com o caim velasquez é tô esperando ele dá início aí para o jogo vamos ver se ele colabora e agora ele foi vamos lá então volta de 5 rounds aí vamos ver aqui como é que ele já tomou um cruzado do milho opa vamos lá vamos ver se ele vai dar aqui tá jogatina aí só nossa mano tentou jogar para o chão já evitei ali a queda vem aqui né levantou aí evitou suplê saiu droga conseguiu sair ali está montado por cima agora vamos lá vamos ver aqui como é que ele se sai no chão né vamos ver se ele é fera mesmo ó tá bloqueando amigão complicou aí no chão para você né vamos vamos tá ligeiro a olha só ó ó só só nesse o ó então agora ele não conseguiu não, caixou o primeiro, o segundo saiu, acendeu, fez a montada, to saindo na meia guarda, no preso, fez a montada agora, ele se ferrou ali em que eu fiz a transversão, calma aí amigão, vamos ver se o chão é seu bom mesmo, tá vendo como complica meu parceiro, conseguiu saia ali, oh ele tentando fazer a chave de braço, caraca esse mira fica ali mano, se não esse carinha fica um pouquinho, um pouquinho mais debilitado ali nos, nas partes ali mano, ele consegue finalizar mesmo, vamos parça, aperta vamos lá, vamos lá pro segundo round vamos aí meu, é meu, complica um pouquinho né moleque, olha lá ele tenta dar a chute no pé só pra poder depois fazer as quedas, mas outras vezes foi a mesma coisa e o bicho não sai de cima mano, opa entrou no clinch, oh oh combe oi Vitor, olha a queda mano, ta me chamando olha lá, me chama e vem no chute, sou trouxa não meu parceiro, esse joguinho seu ai olha lá, joguinho seu ai olha lá, é só chute mano, oh, negócio dele é chutar lá. Caramba, mano, isso aí eu acho meio mentiroso Que o cara dá o golpe Ó, tem um guilhotino Já saí, já saí, vai Não sai não Olha, mano Caraca, tio Vamos recuperar aqui em cima agora Crucifixo Defende aí, vai tomar na cara Ai, ai Tom Tentar manter a postura ali Olha só, mano Como que tá no nosso nome, Tom Eu não curto muito essa mochilada Sem maldade Consegui fazer a posição ali do senhor Montada pelas costas agora Por mim é muito fraquinho no grau do empalho Não consegue manter a postura ali Evitei ali e fico montada de novo É, meu parceiro Não é fácil não lutar no chão, né Tá dando uns lag aqui na luta, mano Não é de agora não Desde a luta anterior, cara Dá umas paradinhas Tom Nossa, não pegou De novo De novo, crucifixo Tom Salvo pelo gong de novo É Dessa vez ele não quis ver replay não Você tá vendo que tá Complicadíssimo aí pra ele Clinchei Saiu Ele não tá querendo lutar no Twitch mais não Eu tô mantendo a distância ali Lutando diferente Sem muita agressividade Pelo fato das outras lutas dele Ser meia chatinha Eu resolvi aceitar de novo Lutar contra ele Só que aí eu falei Vou escolher um cara Que manja no chão Ele tá sofrendo um pouquinho Olha lá Oh, tá evitando até deu pra inchar lá Chamando pra luta Muito bom não pra você, né Olha Se empolgou Se empolgou E separa Me chamando pra luta Vou chamar ele pra ele Vem Se não gosta da luta Tá agarrada Entrou em um single lag ali Não consegui evitar Vou manter aqui pro chão Aqui Vamos dar essas paradas aí É ruim de evitar, hein Porque dá uns bugs Batendo nele aqui Por enquanto Enquanto isso Eu vou ganhando pontuação Aqui por cima Olha lá Defendeu Toqueou Toma 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 Uma judiadinha, né Amassar ele um pouquinho Aqui É, parece que ele não quer lutar no chão não, hein Tá fazendo levantada, né Ó, vou chamar ele mesmo Ele tá meio assustado Tô fazendo a luta Ai, ai Ó, ficou bravo, hein Tá bravo, meu parça Tô fazendo uma luta no estilo verde, então Ele deve tá meio estranhando Cormier com o Good Lake Ah Fim do round Fim do round Passado Vamos pro quarto Quarto round aí Tem que me dar um chutinho ali no pé Só pra dar uma irritada nele Ela é defendendo Oh Que dano, hein Se cansa Olha o clinch Oh, ele saiu Single leg ali Vamos, rapaz Para de fugir Vem Vamos ver aqui se ele Opa Não consegui de novo Tentei fazer a queda ali Foi no vazio Ele tá tentando manter uma Distância ali Mas ele tá perdendo, né Encher ali De novo Ó Ó Ó Ah, tá todo clichá Ajoelhado aí, né Bora Vamos, vamos Vamos Vem Quinta luta, meu parceiro Opa Cruzado ali Entrou Ele ficou meio assustadinho Olha lá Tá fugindo Eu vou esperar ele, vem Clinchei Ó Opa Opa Clinch de novo Tom Tom Entrou, hein Ajoelhado Entrou Aí Tentou dar uma sequência ali Tomei alguns golpes Opa Já me recuperei Já me recuperei Opa Ó Tá me chamando Essa ele tá na sequência ali Foi bonito Me enchei de novo Vou dar uma mastigada ali Eu tomo Pode leve 10 segundos E ele põe Não mantém a instância Nossa, vai pro último round Último round Último round Vamos ver se ele tem alguma coisa pra surpreender aí Aí já mantém Aí já mantém Em cima ali Eu vou dar clinch, né Esse cara quer ficar em cima Olha lá Sem postura Sem Agora ele foi pra cima Opa Tentou o chute ali no tronco Chute na cabeça Ó O uppercut entrou, hein Tô chamando ele pro racha Vamos Não quer vir não, hein Tá meio assustado ele Abalado Evitou o clinch Ooooo Entrou na bala Ó Tô chamando ele Opa Vamos, rapaz Ó Ixi E agora Ixi Mandei pro chão Mandei pro chão Opa Cotovelada Ixi Se entregou, hein Fim de luta Daniel Cormier Fim de luta Nosso parceirinho Nosso parceirinho Lá E aí E aí E aí E aí E aí